Bom pessoal, esse aqui é o briefing do resultado da missão, missão parcialmente sucesso, né? Esse cara é foda, ele quer o que? Joguei duas bombas, destruiu o alvo, o cara ainda fala que foi parcialmente sucesso. Joguei duas bombas MK-84, mas parcialmente sucesso, mas aqui diz que o status do piloto foi excelente. O que me interessa é isso, status ok. Ah, aqui são comentários, eu quero saber quem é que comenta esses comentários, eu vou cortar a perna de um cara desse. Mas essa parte aqui é só para vocês verem, quando é aquele tipo de missão que você cria, geralmente cria esse resultado aqui para vocês, né? Mas como vocês viram lá, eu destruí as duas pontes, né? Eu só fiz isso porque eu falei no vídeo anterior que ia lançar as bombas, não devia ter falado, porque eu queria mostrar algumas coisas ainda no editor aqui. Por isso acompanha aí pessoal, próximo vídeo. Falcom BMS 4.33 para Recruta, aguarde o próximo vídeo. Falcom BMS 4.33 para Recruta, aguarde o próximo vídeo.